E aqui então está a placa, a RTX 3070 da Zotac, chamada de Twin Edge, nossa, essa versão de 8GB, na verdade, acho que todas as versões da RTX 3070 são de 8GB, só tem a 3060 que é 12GB e a TI 8GB, eu não faço, cara, eu não entendo nada de placa de vídeo para ser bem sincero com vocês, eu entendo muita pouca coisa, e bom, essa daqui foi assim, o melhor valor que eu encontrei na Black Friday, ela me saiu ali pelos sinceros 5.800 reais, fazer o que, né, infelizmente a coisa está feia para a gente aqui, e eu resolvi acabar pegando ela, quando eu comprei, nem pesquisei nada sobre ela, e eu fui dar uma pesquisada sobre ela depois que eu fiz a compra, né, e cara, para a minha surpresa, eu até que gostei do que eu vi, do review que o pessoal fez, do que eu vi as pessoas falando sobre ela na internet, falaram muitas coisas positivas, ela só tem duas fãzinhas aqui, ela não chega a ser, né, pelo que falaram, né, ser muito quente, se ela vai ser silenciosa, eu também não sei, né, eu vou usar ela aí por um bom tempo, na verdade, eu quero usar ela por mais de 6 anos, né, porque a 1970 tem mais de 6 anos, será que essa aqui consegue durar esse tempo todo? Outra coisa também é que eu vi bastante críticas sobre a Zotac, né, sobre a garantia da Zotac, eu não posso afirmar se eles ficam, é, meio que devendo nesse quesito, né, se eles são bons, se eles têm uma boa garantia, porém, eu espero que sim, cara, eu espero que eles sejam uma empresa que dê um bom, é, que dê uma boa atenção, né, para os seus consumidores, e é isso, né, ela tem um black plate aqui na parte de cima, a sua construção, pelo que eu tô vendo aqui, com certeza é melhor do que a minha 1970, né, ela, isso aqui é plástico, ela também não me parece ser uma placa, assim, muito grande, Olha aí, ela tem uma largura boa, essas fones aqui são duas, são bem grandinhas até, tem as entradas aqui, né, HDMI, display post, muito boa, mas, enfim, né, cara, eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela no computador e tomara que, que funcione, né. Assim, muito forte, mas, enfim, você escolher o que vai mostrar aqui, que que eu digo por aí, você escolher um bem, Ah, porque eu não acho que assim, dar uma porta muito boa, e ante o que eu estou UKÊ postificando a comunicação, Bom, instalei Vou abrir a placa aqui já, de uma vez E, né, gente, o PC aqui em casa Vocês já sabem aí Que suja extremamente Facilmente, né Eu vou até, cara, vou ter que passar pelo menos um paninho Aqui, né, mas ainda quero Fazer talvez aí Eu não sei o que eu vou fazer, velho Eu tinha aqueles sopradores que tiravam essas poeiras Aí bem fácil, cara Mas depois eu li por isso daí, porque o que eu quero é Testar a placa de vídeo Um detalhe é que a minha fonte, ela é de 550 watts O recomendado para um RTX 3070 É você ter uma fonte de 650 watts Só que, cara, eu acho Não tenho certeza Eu acho que tem como você usar sim com a de 550 Só não é o recomendado O meu processador é o 3600 O Ryzen, né Tô pensando em pegar uma fonte de 650 watts Porque, olha, é sempre bom Você ter uma fonte de boa qualidade E usar, talvez, ali Usar o recomendado pelo fabricante Se você quer meio que dar ali, de certa forma Uma saúde melhor para os componentes do seu PC A 970 aqui, eu só usei, assim Fonte de boa qualidade nela Durante esses seis anos aí Eu só usei duas fontes, na verdade Uma que era de 650 watts Da Cosser E agora eu troquei para uma da Cosser também De 550 watts A de 650 watts Deu algum defeito ali Depois de uns três anos, mais ou menos Eu acho que vou pegar da Cosser, cara Porque, sei lá Eu não sei se tem outra melhor, né Mas, enfim Muita gente vai perguntar O que eu vou fazer com essa placa, né Eu já recebi vários e vários pedidos De pessoas querendo comprar ela Gente, eu ainda vou ver Eu só digo uma coisa Já tem gente na frente já Querendo comprar ela Então, todo mundo que tá me mandando mensagem Querendo pegar ela Eu simplesmente não vou responder mais Porque muita gente tá pedindo Mas, enfim Depois eu vejo O que eu vou fazer com essa placa Uma coisa que, com certeza, eu irei fazer Vai ser comprar, dessa vez Um suporte para placa de vídeo Porque a minha 900 aqui Ela tá empenada, né Essa daqui, ela é menor, né Talvez isso tenha menos facilidade de acontecer Mas, segurança sempre é bom Eu peguei um de 30 reais no Ali já E quando chegar eu vou ver se é bom, né Se servir bem Eu quero que ele faça o seu trabalho, né De não deixar a placa de vídeo ficar torta, né Primeira vez ligando, então, a placa de vídeo no PC Por favor, funcione, né Aconteceu o seguinte Não deu vídeo Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a 970 Não deu vídeo também Aí eu fiquei até mais aliviado, né Na verdade, eu fiquei mais desesperado ainda, né Só que, o que que era? Eu resolvi, né Tirar e colocar a memória RAM Com a 970 eu fiz isso e deu vídeo de novo Deve ter sido porque quando eu, né Tombei o PC Deve ter desconectado alguma coisa aqui Na memória RAM Então vamos testar, né Bem, parece que deu certo, né Ainda bem E aqui ela tem, tipo, essa iluminação Eu não sei se isso é RGB Eu acredito que não seja Deve ser só sua luzinha branca aí É, até que dá um charme bem legal Na placa, né Quando eu colocar, né O vidro temperado que tá ali À noite deve ficar bem mais legal Do que está como agora, né Eu vou ter que atualizar os drivers aqui Parece que já tá até atualizando Bom, na verdade não tá, não Eu vou deixar atualizando aqui, então E vou testar alguns jogos aqui Pra ver a diferença de FPS Infelizmente, eu não gravei o FPS antes Com a 970 que tá ali em cima do sofá Mas eu vou falar aqui a diferença que eu senti Eu vou jogar durante algumas horas aqui Vou falar os principais jogos Que eu mais senti a diferença E talvez mais pra frente Eu posso fazer uma comparação Entre essas duas placas aqui Nossa, né Que comparação mais justa, né O Ryzen 3600 que eu tenho aqui Eu não sei se ele consegue Fazer com que a 3070 Utilize o 100% da sua capacidade Eu acho que ele não consegue Em alguns jogos Mas é um processador que Deve levar muito bem ela aí Assim, eu espero, né Vamos ver, né Eu estou usando essa placa Desde ontem E pessoal Vou te falar Que eu gostei do que eu vi aqui, tá Eu só testei nos jogos Que eu mais estou jogando ultimamente Que tá sendo o Apex Legend E o Fortnite Eu senti uma diferença muito boa No Apex O jogo praticamente não abaixa Em nenhum momento Dos 144 de FPS Na 970 Ele ficava Entre 80 e 90 FPS E aqui, cara Tem hora que passa Dos 200 FPS Dependendo da área Que você está O jogo ficou assim Mil vezes mais legal de jogar Ficou bem mais fluido Estava nas configurações Competitivo, né Tudo no baixo ali Em Full HD Acertar os tiros Ficou bem mais fácil, né Eu estava jogando de Sniper Em nenhum momento Eu senti que deu gargalo Realmente rodou muito bem o jogo E ficou até um tanto quanto estranho Jogar com esse FPS Porque eu estava muito acostumado A ficar entre 80 e 90 E aqui Teve praticamente Mais de 50 FPS A mais Em relação a minha antiga placa, né E poxa, né Vou até passar a jogar mais Do que o Apex agora Porque Está bem melhor de jogar assim E bom, né Estou bem feliz com o FPS Que eu consegui obter nesse jogo Está, nossa Bem mais legal de jogar Com certeza Tecei aqui o famoso Fortnite também, né Inclusive Não sei se vocês viram Mas vazou o trailer Do capítulo 3 Acho que foi o YouTube Fortnite da Polanda Cara Parece que vai ficar Muito legal, tá Estou bem ansioso para jogar E aqui no Fortnite Meu amigo Teve assim Um desempenho Sensacional Porque aqui claramente Está bem indicado para jogar A mais de 200 FPS Ou seja O meu novo monitor Que ainda não chegou Estou achando que vai chegar Na segunda Andando normal ali pelo mapa Ficava mais de 300 FPS Tinha hora E em áreas internas Facilmente batia mais de 300 FPS Chegando até 400 Algumas horas, né E olhando assim para lugares Mais, digamos que pesado Ficava ali entre 200 E cara Mais de 200 FPS Ficava com certeza Na 970 Ficava entre 140 190 Eu consegui jogar bem ali O 144 FPS Que era a minha meta, né E esse teste todo Foi feito no modo desempenho Em Full HD, tá Poxa, né Quero muito testar Meu monitor com o Fortnite Vai combar aqui Perfeitamente E no monitor também Vou ver acho que Uma grande diferença Em relação a esse aqui da OC Duas coisas bem importantes Que eu notei nesse tempo Que eu usei É que a temperatura Dessa placa Eu achei fria Ela dificilmente consegue Chegar a 70 graus O dia estava nem quente Nem frio E também achei Que ela é bem silenciosa Não faz Pelo menos até o momento Eu não vi ela fazendo Aquele barulho De turbina de avião, né São duas características Que até o momento Eu estou, assim Gostando demais Mas vamos ver, né Em um dia mais quente Eu não sei se vai conseguir Ficar desse jeito não, né E por último O jogo mais pesado Que eu tenho aqui Que é o Red Dead A diferença dessa Para a minha outra placa É a seguinte Com o jogo aqui Tudo no Ultra Rodou facilmente A mais de 70 FPS E na minha antiga placa Se eu me lembro bem Mal conseguia ficar Em 30 FPS Para vocês terem ideia Praticamente Essa placa Consegue rodar Qualquer jogo Em Full HD Em configurações gráficas Bem altas E acima ali De 60 FPS Pessoal Eu vou ficando por aqui então, né Muito obrigado por ter assistido Como sempre E quando o monitor chegar Devo fazer um vídeo Bem parecido com esse E talvez mais para a frente Após eu usar mais essa placa Devo trazer aí Um feedback melhor Tá Valeu E falou, né